Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Sim, isso mesmo. Tudo o que você precisa saber sobre caminhonetes. Quer conhecer caminhonete? Quer comprar um caminhonete? Por exemplo, você sonha em ter um caminhonete, nunca teve, quer entrar no mundo 4x4. Para conhecer o carro que você está almejando a compra, clica e se inscreve nesse canal. Você vai ver sempre serviços voltados para caminhonetes. sem falar na nossa playlist. Nós temos uma playlist guia de compra. Você sabia disso? Sim! Você é inscrito já antigo, sabia? Temos uma playlist guia de compra de caminhonetes. Essa playlist aqui, tem aí os vídeos que a gente fez voltados a examinar caminhonetes, avaliação. Enfim, dá uma olhada aí que você vai ver. Beleza? Olha o que nós temos ali. Hilux S10. O Dimas vai pegar no meu pé. Chevrolet S10 com 103 mil quilômetros, com a bomba d'água estourada. Sim! Com 103 mil quilômetros e a bomba d'água estourada. Vamos lá dar um confere lá? Então vamos. Porque o que vocês gostam mesmo é de ver caminhonete, não é isso? Então vamos lá. Certamente que sim. Olha quem está no comando do ataque. O filho de Dona Celeste. Menino chinês na... Não está na posição Oscar Goest 2, porque está um pouco baixo. Vou tirar uma foto aqui, uma foto aqui. Pronto. Quando a gente tira a foto Oscar Goest 2, o Henriquinho perde a noção das coisas. Moçada, menino chinês parece uma máquina de trabalhar. Parece um robô da Chevrolet. Está bom. 29 anos na Chevrolet, né, China? O China tem 29 anos de idade e ele nasceu na Chevrolet, moçada. Moçada, aqui ele está tirando aqui o radiador. Deixa eu tirar o radiador ali. E a gente vai mostrar para vocês por baixo o vazamento. Olha aí. E estava com aditivo essa água, né, China? Você viu como é que está sujo aqui? Olha meus olhos. Estão indo por dentro, hein, moçada. O aditivo. A câmera vai fazer uma revisão light, já. Óleo, filtro, óleo do motor, filtro, trocar pastilha. Na revisão light dela a gente descobriu essa bomba d'água com vazamento. Deixa eu subir. Eu vou levantar ali. Eu vou mostrar para vocês como que está vazando. Certo? E aí eu vou falar para o Ministro de Janeiro. Ministro de Janeiro, vamos lembrar de nós desmontar essa bomba aí, para nós ver se acha o vazamento dela. Fazer um por dentro da peça. Vamos fazer um por dentro da peça, moçada. Por dentro da bomba d'água, beleza? Vamos lá, então. Daqui a pouco, o Ministro de Janeiro já está tirando o radiador ali. Isso é uma máquina, moçada. Um robô. Daqui a pouco a gente continua. Depois vamos ver o vazamento. É que eu não mostrei o horário antes, né? Mas o menino chinês aqui, moçada, acho que em 10, 15 minutos ele já foi pra entrar esse 10 ali já, ó. Esse menino chinês é o Samurai. Da águia mecânica 4x4. Olha aí. Agora sim está na lendária posição Oscar Go Steel, não é mesmo? Quando a caminete está no alto, a nossa capa vermelha, a bandeira do Brasil ao fundo. Olha que beleza, moçada. Olha que beleza. Fica top, né? Show de bola, não é mesmo? Muito bem, moçada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O vazamento da bomba d'água. Olha aí. Olha o que tanto escorreu aqui no carro. Olha aí. Esse escorridão aí, ó. Está vendo essas manchas esbranquiçadas no meio dessas úmidas? Isso aí é o aditivo do radiador que vai secando. Moçada, falando em aditivo, esse carro usou um aditivo que o cliente forneceu, que ele tem lá na fazenda. E eu vou mudar esse aditivo. Vou falar pra ele não usar mais esse aditivo, não. Vamos usar agora só para a flu. Então, nossa, aqui é original. Então, a umidade lá atrás. A bomba d'água está bem aí, ó. A bomba d'água é isso aqui, ó. Ela aí, ó. Muito bem. Vocês estão acompanhando aí? Vazamento. Pingou aqui, ó. Isso aqui é a água da bomba d'água, ó. Ali do diferencial dianteiro, está vendo? Essa umidade toda aí. Então. É tudo da bomba d'água. A gente vai acabar arrancando a frente agora aqui, corredentado, tudo. E aí a gente vai achar na bomba d'água. Vamos tentar ver se a gente consegue lembrar. O que acontece? Às vezes eu falo assim num vídeo. Ah, vamos desmontar essa peça pra ver dentro. E eu esqueço de desmontar a peça. Tinha até uns magnéticos da hélice que eu guardei ali pra gente abrir. E acabou que nem sei onde está. Que eu guardei pra gente fazer um por dentro da peça. E aí uma hora eu vou fazer. Acho que eu estou devendo, né? Por dentro da peça, com filtro de câmbio automático e algumas outras coisas. Mas não tem problema não. Beleza? A OS da caminhonete não chegou ainda. Assim que chegar a gente confirma o KM dela. Mas é na casa de 100 mil quilômetros. Pastilha está nas últimas ali. Beleza? Então é isso, moçada. Vazamento acentuadíssimo na bomba d'água. Olha aí. Quando você vê um vazamento aqui no centro do motor, que nem esse, ó. Bem no centro aqui do motor, ó. No centro. Aqui pra baixo. Saindo aqui, ó. A grande maioria desse tipo de vazamento é na bomba d'água. Beleza? Olha quem vai sair aqui. Vamos ver quem vai sair aqui? Quem vai sair aqui na sala de justiça? Enquanto isso, na sala de justiça. O apresentador! Apresentador, o que você está fazendo aí de trás? Eu vou aparecer no vídeo. Você quer aparecer no vídeo? Com o China? Quem que é o China? Quem é o China? Quem? Mostra pro pessoal quem é o China. Esse aí? Moçada, o menino chinês está um fenômeno. Ele já trocou a bomba. Você acredita nisso? Nem parece, né? Mas filho da nossa Letty é o escoteiro. Falava de escoteiro. Olha aqui. Já está montado, moçada. Você está com a bomba no lugar. Eu tive que testar a caminhonete e voltei. Olha aí o apresentador. Cadê a bomba ver a China? Olha aí o apresentador. Beleza, moçada? Ah, essa caminhonete aqui, moçada. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma troca geral de óleo nela. Ela está com 100 mil km. Ela está com 100 mil km. Deixa eu ver a U.S. dela. Não chegou no... Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar aqui a U.S. dela. 103.312. Olha, limpeza do radiador, revisão, bomba d'água, óleo de câmbio, tal, pastilha. Enfim. Vamos trocar geral, beleza, moçada? Olha aqui a bomba d'água da S10, ó. Olha o vazamento aqui, ó. Está vendo? Deixa eu mostrar para o apresentador ajudar. Apresentador, mostra o vazamento aqui. Olha aí. Mostra lá. Olha o vazamento. Apresentador. Mostra aí. Explica, pessoal. Eu estou filmando, você explica. Vai lá. Aqui, ó. Aqui tem água, ó. Viu? Aqui tem água. Mostra. Opa. Aqui tem água também, viu? Tem água? Uhum. Aí não pode ter água, né? É. Viu, moçada? Ali, ó. Tem água, olha lá. Olha lá. Bota dedinho ali, olha lá. Ok. Aqui tem água. Opa. Aqui tem água. Tem água. Água suja. Água suja, né? É, água suja. Viu aí, moçada? O apresentador mostrando defeito? Olha aqui. Aqui está o... As pás da bomba, né? Aqui foi o tubulhão no meio da água. Movimenta a água. Vamos, vamos lá, China. Vamos lembrar de abrir essa bomba, China. Beleza, China? Olha ali, moçada. Vamos acompanhar aqui, ó. Esse óleo aqui está com 40 mil quilômetros. Vamos ver como é que ele vai sair. Olha só que beleza. Sempre tem água, hein? Olha aí. 40 mil quilômetros e detalhe, né? Foi trocado no começo desse ano. Ou seja, não pegou aquele chuvão, chuvão, chuvão. Ó, moçada, eu digo pra vocês. Esse óleo diferencial, vamos trocar com 20 mil. Netão, quem trocou com 20? Correria. Agora que parou pra fazer essa revisão geral aí, ó. Vamos trocar todos os óleos. Como eu já expliquei pra vocês em outros vídeos, a SS10. O grande, ela tem um, digamos, um calcanhar de Aquiles nesse diferencial dianteiro, certo? No diferencial dianteiro. O resto tá tranquilo. Que eu estou com queima normal, beleza? Olha aqui, olha o apresentador. Vai lá, apresentador. Como é que você pulou pra mostrar? Vai lá. Vai lá. Ele tá pulando pra mostrar no alto ali. Vai de novo. Esse apresentador, esse aqui que é o China? Aí, moçada. Ó, não se esqueça, aqui é a sala de justiça, tá? A sala de justiça é toda zoneada assim mesmo. Sempre tem um lugar mais... mais... Sala de justiça em toda a oficina, beleza? Bora lá. Enquanto isso, na sala de justiça. S10, troca de bomba d'água e revisão. Eu, o menino, ele já bateu o ar aqui. E eu vi a poeira aqui, olha só a sujeira aí dentro, moçada. Menino. Olha a terra que caiu do filtro de cabine, olha só. Tava só, literalmente, só... Cadê ele? Você tá por ali? Tá por ali? Ó, esse aqui é o filtro de cabine novo que eu vou colocar lá agora, né? Olha o velho aqui. Meu Deus do céu, olha isso aí. Não, 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 não. Olha isso aqui, gente. Olha esse filtro de cabine aqui. Rapaz. Olha o filtro de ar. É isso, hein? Olha a poeira que tá sendo lá dentro. Brutal, hein? Brutal. Serviço da S10. Olha aí, o menino chinês lavou os pneus pra balancear, moçada. Olha só. Lavou os pneus pra balancear. Vocês estão vendo aí? Este é o protocolo Águia. Menino chinês com o comando do ataque aí, ó. A S10 tá aqui. Vai fazer rodízio de pneus. Alinhamento e balanceamento. Beleza? De 10, 10 mil rodízio de pneus, moçada. Você viu a poeira, moçada? Aqui em Sinop é assim. É o uso militar. Falando em uso militar, eu comprei um item. Eu não sei se vai aparecer um vídeo antes ou depois desse. Mas eu comprei o item pra ilustrar. Quando for caminhonete de uso militar, eu vou usar um item pra ilustrar que eu uso militar. Vocês vão ver. Logo, logo chega, beleza? Aí vamos fazer o rodízio, moçada? Rodízio a 10 mil quilômetros, vamos fazer o rodízio. E alinhamento e balanceamento. Beleza? Bora lá, então. Revisão da S10. Olha aí. Rodízio pronto. Balanceamento pronto. Pneus lavados. Protocolo Águia, né, moçada? Protocolo Águia. Uma maneira superior de manutenção automotiva. Beleza? Netão, essa roda aí não tá molhada. Foi lavada de manhã. Foi lavada de manhã. Beleza? Ó o balanceamento novo. Você pode ver que ela não tá com aquele barro encrustado ali, ó. Ó a aguinha. Fala nisso. Ó a aguinha dela aí, provando que ela foi lavada. Olha ela aí. Aí, ó. Escorrendo água aí, ó. Só que já secou. Beleza, moçada? Então, vamos lá, então. Garrados na orelha nesse serviço da S10. S10, 103 mil quilômetros rodados. Bomba d'água vazou. Vazou a bomba d'água. Chevrolet S10. Troca da bomba d'água. Vamos fazer o seguinte. Pra encerrar o vídeo, a melodia. A melodia. Vai lá, partida. Partida. É muita melodia. É muita melodia, né? Esses motores a diesel têm uma sinfonia, né? Aquele urro de uma fera ferida. É isso aí. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no Mundo 4x4? Gostou do nosso padrão de trabalho? Do protocolo águia? A forma que a gente trabalha lavando todas as peças? Do serviço em questão? Quer acompanhar isso tudo? Não se esqueça de se inscrever neste canal. Beleza? Se inscreva neste canal que você vai ficar por dentro de tudo isso. E ajuda demais. E claro, like no vídeo. Tem que dar o like no vídeo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti